Sim, 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 senhoras e senhores, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo aqui, tá começando mais um Pendelcast. Tô aqui na sala da diretoria do Clube Atlético Penapolense, com o presidente aqui do Penapolense, o doutor Nilson. Nilson, obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. É muito bem-vindo. E, puta, legal demais, gente. Primeira vez que eu vou trocar uma ideia aqui com o presidente do clube. Tô ansioso, hein? E eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Show de bola, ó. Antes da gente começar, rapaziada, vocês sabem que aqui no Pendelcast, a gente é patrocinado aí pela cervejaria artesanal Zev. Cara, eu trouxe esse presente pra você aqui, Nilson. Eu posso chamar de Nilson, né? Claro, com a vontade. É uma Dry Stout, cara. É uma cerveja tipo escura. Eles sempre fazem a gente dar esse presente pros nossos convidados. Então, espero que você usufrua e goste muito dessa cerveja aí. Claro, sei lá. Que eu já experimentei. Dá uma geladinha e tomar. É, eu trouxe quente, né? Mas você vai colocar uma geladeirinha ali. Claro, claro. Você vai curtir bastante, tá bom? Tá legal. Obrigado. É verdade. Ó, rapaziada. Seguinte, ó. Pra você que tá chegando aí agora, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, tá? Deixa um joinha aí. Eu sento o dedo no like aí. Porque a gente precisa alcançar mais pessoas. E aí, vocês ajudando a gente, a gente consegue trazer mais conteúdos pra vocês aqui no PenderCast. Tá? Durante a semana aí, a gente vai lançar alguns cortes pra vocês. Tá? Alguma coisa que a gente achou relevante aqui do nosso bate-papo com o Dr. Nilson. E a gente vai soltando esses cortes. E como você já sabe também, a gente tem o estadio.doc. Que é um conteúdo novo aqui do canal, né? Do PenderCast. Que a gente faz o quê? A gente faz as visitações nos estádios aí ao redor do mundo. Então, eu comecei na Argentina lá, Nilson. Fiz alguns conteúdos ali no estádio do Boca Juniors. Verplate. O Racing, né? E aí, eu comecei agora, na semana passada, a gente fez aqui no estádio do Marília. Né? E vamos fazer aqui pelo interiorzão também. Espero que seja convidado a fazer aqui no Pirapolense também, hein? Não, já está convidado. É, já fiz o convite, né? Já está convidado. Deveremos ter uma partida, a última desta fase, no dia 25 de junho, contra o Andradina, às 15 horas, no Tenentão, no estádio Tenente Carriço. Que dia que é? Dia 25. Sábado da outra semana. Estaremos aqui ou não? Veremos. Vamos ver. Mas já está classificado, né? Já, o time já está classificado. É o último jogo desta fase. E, com certeza, faremos mais, da outra fase, três jogos em casa. Ah, legal. Os jogos em casa sempre, nós optamos por fazer às 10 horas do domingo. E, mas depende da escala, da tabela que a federação emite, né? Mas, provavelmente, serão aos domingos, às 10 horas. Tá. E como é que funciona essa segunda fase aí desse campeonato? Porque, até então, é novidade para o pessoal, né? Esse campeonato iniciou em... E teve início em abril, né? Acho que abril. Com 32 equipes, 36 equipes classificam as 16 melhores. Tá. Agora, essas 16 melhores serão distribuídas em quatro grupos de quatro, né? Classificando dois grupos de cada chave. E aí, os oito melhores farão um mata-mata, né? Tá. E vai eliminando até o campeão e vice. Perdeu o cai fora. Perdeu o cai fora. Em dois jogos. Uhum. Campeão e vice, sobe para a terceira divisão, que é a três. Né? No ano de 2023. Que já é o planejamento do penaltar para voltar e a elite, né? Estamos caminhando bem. Uhum. A campanha tá boa, né? Campanha boa, muito trabalho. Uhum. Conquistamos mais de 70% dos pontos disputados. Né? E a equipe tá numa ascensão. Eu acho que a gente vai conseguir o objetivo. Estamos reforçando a equipe ainda, né? Então, isso é. Onde nós estamos vendo que há uma deficiência, nós estamos buscando jogadores pontuais. Perfeito. Tem alguém de destaque aí no elenco? Ah, é difícil pra gente que é da diretoria comentar, né? Mas a torcida gosta muito e, além de estar jogando muito, é muito carismático com o torcedor, né? Uhum. Que é o Lucas Grossi. A gente trouxe ele de Minas Gerais. É um menino que tem um carisma muito grande, né? O Grossi é um deles. O próprio Albinho, que é o artilheiro da equipe. Legal. O grupo é bastante consistente e tem qualidade. São meninos, né? De 19 a 23 anos. Então, e comprou a nossa ideia, né? Tá. O time é muito bem preparado fisicamente. E a gente tem conseguido grandes resultados. Perfeito. Nilson, muito se fala dos problemas internos, né? Digo isso de clubes de grande expressão, de grande notoriedade aqui no cenário nacional mesmo. Até mesmo financeiro, né? E aí, durante a pandemia, a gente teve, assim, puta, os clubes grandes com dificuldade ali pra honrar, né? Os compromissos ali e refazer contratos e tudo mais. Como que funciona pra um clube de interior? É mais complicado. Fazer futebol no interior do país e em qualquer estado, né? Não é fácil, não, porque os recursos já são reduzidos. E na pandemia, praticamente extinto. Quem conta com bilheteria não pôde usar, né? Os contratos tiveram que ser prorrogados nos campeonatos por conta de que os campeonatos foram adiados. Eu participei desse momento da pandemia, ou dirigindo a equipe, ou sendo presidente do Conselho Deliberativo e apoiando a atual diretoria, a ex-diretoria. E eu sempre fui, voz dentro da federação, vista de outro olhar, né? Muitas das reuniões, a turma, não, não pode parar o campeonato. E eu fui contra, falei, não, tem que parar. Por quê? Porque, além de eu ser um dirigente, eu também sou médico. Sim. Então, não tinha sentido. Pra mim, o futebol é um esporte. Você estava vendo diante dos seus olhos o que estava acontecendo. Não dá pra você fazer lazer quando você vê tragédia. Claro. Então, eu defendia isso aí. E não dá pra você colocar mais em risco ainda outras pessoas que fazem parte do contexto, que fazem parte do futebol. O futebol não é só 22 jogadores e o árbitro e os árbitros. O futebol tem a preparação, tem a viagem, tem o familiar, tem tudo envolvido. Então, naquele momento, eu fui até contra, fui a favor de paralisar o campeonato e fui contra depois o retorno dele. Mas a gente sempre teve uma situação que nós fomos voto vencido. Mas não foi fácil. Muitos dos clubes estão pagando hoje com dívidas, né? E dívidas trabalhistas, né? Porque não pôde honrar o compromisso com os jogadores e com os membros da comissão técnica. É, são muitos funcionários, né? Exatamente. O Penapolense, por exemplo, o Penapolense, ele tem, jogando hoje a quarta divisão de São Paulo, nós temos um orçamento, um custo operacional anual que bate 2 milhões, né? Temos que buscar patrocínio e renda. Não vem, a gente tem que socorrer do que, como pode. Eu ainda consigo fazer isso, porque tem parceiros, tem amigos, tem a família que me apoia, mas muitos clubes não têm. E isso está criando um grande problema no futebol, até futebol nacional. O paulista, o futebol paulista, ele é muito bem gerenciado pela Federação Paulista. Então, existem algumas frentes para ajudar e para evitar que torne-se usual, por exemplo, a venda de resultado. É um tema muito, muito delicado. É muito comum você ver alguns ovos aí com placares elásticos. Eu fico inteiro um pouco. Por exemplo, o que todo mundo viu aí, o 10x1 do Fluminense, que para mim isso aí foi mais do que vendido contra o Oriente Petroleiro lá na Libertadores. Pô, 10x1, não é comum isso acontecer. Ontem nós jogamos aqui em casa contra o Andradina, sub-20. Foi 10x2. Semana passada nós fizemos um jogo contra o Vossen de Assis. Foi 9x0. E eu pedi para o treinador, no segundo tempo, trocar todo mundo. Porque eu estava vendo que tinha manipulação de resultado. E eu não vou compactuar com isso. Aí a gente faz a filmagem, pedi para filmar o jogo, mandei para a federação, apontei, porque eu assisti o jogo, apontei, esses três gols aí, não tem como. Não tem como. Mas como é que você coíbe isso? O que está acontecendo no futebol? Muitos dos dirigentes, eles acabam terceirizando o time para empresários que não têm ética, índole, nada. E esses empresários se ligam aos sites de apostas. E esses sites, e eles fazem, tentam produzir, faz apostas em um determinado resultado. E aí eles vão nos jogadores que estão com dificuldade financeira, que já sabem que tem esquema, e manipulam. Uma parcelinha ali. Isso não vai fazer isso, não tem como. Mas em parmetragem também rola? Não. Não? Não. Não, 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 não tem. Não, não mais. Lá atrás tem aquela situação do Edilson. Pereira de Carvalho, né? Não, mas hoje não. Hoje não, é muito isso. Hoje todo jogo tem um fiscal da federação, né? Não, não, não tem não, não acredito. Quando eu vejo, quando saem matérias assim de Globo Esporte, os portais grandes, né? A gente vê realmente que é, assim, você manipular um jogador que já ganha bem, não faz muito sentido, né? Não, não. Então eles vão para a galera que recebe pouco, que nem recebe, exatamente. Então o segredo é você trazer o jogador para você, pagar em dia, dar uma hospedagem e uma alimentação adequada. Uma garantia, né? Exatamente, acabou. Você não chega. E não deixar o clube à mercê de terceiros. E o que está acontecendo é isso, infelizmente. E a gente está dentro de uma, na Federação Paulista, a gente tem uma frente lá e eu até toda semana eu falo com o pessoal lá. É que, infelizmente, nós vamos ter que triar o futebol de São Paulo. É, né? Tem clube que não pode disputar profissional. Que não tem o mínimo de estrutura. Nós fomos jogar aí numa cidade e os jogadores se conversam. Como é que está lá? Pagaram? Ah, não. Lá está em ordem. E alimentação? Não, aqui a gente está comendo arroz e salsicha. Isso não é fazer futebol. Não. Sem profissionalismo, né? Não, nenhum. Você tem que estar... Você imagine que esses jogadores... Eu imagino que esses jogadores, em muitos dos clubes, não fazem um exame médico para fazer o contrato. Não fazem um eletrocardiograma. Não fazem um bioquímico. Não fazem nada. É o padrão, né? Exatamente. Não é o padrão ouro. É o padrão mínimo. O padrão ouro é você fazer eco, teste ergométrico, você fazer teste de capacidade pulmonar, todas essas coisas. Esse é o padrão ouro. Quem faz isso? Os grandes clubes fazem isso. O centro de treinamento que vocês viram aqui, poucos clubes no país e no estado de São Paulo, poucos clubes que eu digo, o Brasil tem mais de mil clubes de futebol. Se eu não me engano, são 1.200 clubes. Menos de 100 tem essa estrutura. E nós estamos jogando a quarta divisão. Sim. A quarta divisão porque foi um erro estratégico de quem dirigiu o clube. No momento fui eu, depois foi outro, 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 outro e outro e acabou. Viu uma bola de neve. Não adianta. O sucesso de um clube começa pela categoria de base. Se o clube não fizer sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, ele não sobrevive, ele vai ser extinto. O time do sub-11 vai ser o sub-13 amanhã. O sub-13 hoje vai ser o sub-15 amanhã. E você vai, o jogador vai se qualificando e você vai melhorando a capacitação técnica do time, colocando outros jogadores e assim vai, até você chegar no profissional. É o que está fazendo o Palmeiras, os grandes clubes. Não tem. Porque o jogador hoje com 15 anos, você chama um jogador aqui de 16 anos para assinar um contrato profissional, aparece quatro empresários. Um empresário é dono do braço, outro do outro braço e outro da perda e assim por diante. Você não negocia mais com o jogador, você negocia com o empresário. Tirou essa... O clube é a mercê deles. Mas a Lei Pelé fez um muito mal nesse aspecto para o clube. Protegeu o jogador e rebentou para o clube. Mas lei é lei, a gente tem que respeitar. Mas a gente entende de que o sucesso é isso. Hoje, se você entrar no boletim de informação do nosso clube, você vai ver, mas que estranho, tem jogador aqui no 11, no 12, no 13, com 15, 16. Tem lá um monte, acho que tem uns 60, 70 jogadores no nosso bid. Mas qual é a estratégia disso? A estratégia é porque o menino começa a se destacar, aí aparecem os curiosos, pega esse menino e leva para os grandes. Os grandes ficam monitorando. O pai do menino chega para você, doutor, meu filho fez um teste lá em Palmeiras, vou ter que levar ele para lá. Você vai falar não? Vai, se fosse meu filho, já estava lá. Vai. Mas se um dia esse menino estourar lá, vai constar na CBF que ele foi registrado no Penapolense em um determinado tempo. E o Penapolense participou da formação dele. Portanto, se ele for negociado para o exterior, o Penapolense vai ter um recurso para isso. Uma parcelinha. Exatamente. A solidariedade. Isso. 5% do que ele for negociado para fora... Club formador, né? Club formador. Esse 5% é dividido por tempo até ele, até os 23 anos. Tá. Então, você divide por tempo, mas se o cara é vendido, pô, aí... De repente aparece aí um Neymar, passou aqui e ele é vendido por 100 milhões. Quanto é 1% de 100 milhões? 1 milhão. É metade do orçamento do Penapolense. Então, nós temos tendo essas... Fazendo essas estratégias para que o clube receba solidariedade lá na frente. Todo mês entra uma solidariedade pequena. Às vezes entra 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas ajuda, né? Uma hora vai estourar um menino aí e a gente... Foi até legal você ter entrado nesse assunto, porque era uma das perguntas que eu estava preparando para você. Isso já me respondeu metade dela, mas a gente vai entrar nesse viés aí. Por que os clubes do interior, eles têm uma dificuldade hoje de lançar novos jogadores? Não como antigamente. Antigamente lançava demais, né? Os meninos estouravam, ficavam nos clubes do interior, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade de manter essa molecada nos clubes e também de lançar novos jogadores, né? Que despontam aí no cenário nacional. Por que você acha que mudou muita coisa assim? Cada grande clube tem aí 10, 12 olheiros espalhados para o país. Assalariados. Normalmente, ex-jogadores. E a Penapolense jogou ontem contra o Andradina. 3, 4 pessoas da arquibancada são olheiros. Então, vai no jogador que não tem empresário e já pega e leva embora. O foco não é o sub-20. Eles vão no sub-13, no sub-15 e no sub-17. Quanto mais cedo, melhor. Está em formação ainda. É mais fácil você adaptar. Então, eles pegam um jogador diferente e já leva. Mas, fato, ele não tem empresário também. Já leva. Por isso que, nos nossos jogadores, quando levar daqui, eu posso assinar um contrato de formação com o jogador. E ele não pode ser profissional antes dos 16 anos. Se ele não é profissional, ele pode ir embora a hora que ele quiser. O time fica à mercê da lei Pelé. Pode ir embora. O pai dele pode chegar aqui. Eu quero que você faça a rescisão do meu filho. Se você não der, com um mês, a federação é obrigada a liberar. Entendeu? É lei. Então, você não vai arrumar trito com ninguém. A vontade do jogador pode ir. Não importa se você gastou tanto com ele. Se você gastou tanto com ele, você pode até entrar na justiça, porque a hora que ele for profissional, o clube que profissionalizou pagar. Isso aí você pode. Normalmente, com os clubes que têm ligação com outros presidentes, eles se falam. Então, antes de acontecer isso, qual é a ideia? Antes de acontecer isso, olha, eu tenho um jogador diferente aqui. Antes de vir o empresário levar embora, nós oferecemos para eles. Essa é a ideia. Mas, nem todo clube vai fazer isso. Por isso que o interior deixou de ser o celeiro do futebol paulista. E não só aqui, né? Mas, olha, o que nós fizemos hoje? Nosso time é muito heterogêneo em relação ao perfil, à epidemiologia. A gente fala epidemiologia quando você tem um estudo de determinada doença. Então, vamos falar epidemiologia no futebol. Da onde vem os nossos jogadores? O termo epidemiologia não cabe bem aqui no futebol. Mas, da onde que vem os nossos jogadores? Então, eu falo para você. Nós temos quatro goleiros. Um goleiro é paulista. O outro é gaúcho. O outro é catarinense. E o outro é do Corinthians. Emprestado do Corinthians. Eu acho que ele é paulista. Aí, um lateral direito veio de São Paulo. O outro veio do Paraná. Tocantins. Tocantins veio do Tocantins. O Diogo estava jogando em Manaus. Os volantes estavam em Sergipe. E vai. Atacante do Rio. E vai. Por quê? Por que isso? Por que só não de São Paulo? Aí entra o perfil de cada jogador. Eu gosto de trabalhar com jogador que está com isso aqui vazio. Jogador que quer vencer na vida. Jogador que a família depende dele para pôr um prato de comida. O jogador está com fome. É esse que vai vencer no futebol. Aí, você chega para ele e faz um plano de trabalho que envolve desde preparação física até psicológica. Esse é o ideal. Passar com nutricionista e psicólogo, essas coisas todas. Nós ainda não temos todos, mas em 2023... Para estruturar isso é difícil também, né? Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então, o ideal é isso. É você negocia mais fácil com o jogador ou com o empresário dele. Ele não vem aqui para perder a viagem. Pô, vou sair de Sergipe e deixar a minha família. Eu tenho três sergipanos aqui. Três alaguanos. Vou largar minha família lá para vir aqui. Não. Então, eu vou vencer. É mais fácil. É um problema muito sério no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro... O futebol brasileiro ainda deixou de ser um futebol vencedor. É um futebol que produz muitos jogadores. Ainda o Brasil é o que mais exporta jogador para esse mundo aí. Mais que o dobro de todos os outros países. Mas, quando ele se junta, por exemplo, à seleção brasileira, qual é a dificuldade? A dificuldade é que o jogador brasileiro se acha autossuficiente. Então, ele não obedece taticamente. Acha que reverte um resultado a qualquer momento. E não é mais assim. É uma prepotência, né? Exatamente. O futebol está nivelado. A diferença é muito pequena de um jogador para o outro. E, às vezes, a diferença é tirada na preparação física. Perfeito. Então, hoje, a gente sabe que o futebol competitivo tem que ser intenso. Do primeiro até o último minuto. Hoje, o tempo hoje dá quase 100 minutos, né? Se você colocar os tempos de acréscimo, dá quase 100 minutos. Então, o jogador tem que estar preparado. Os treinadores europeus, que vieram para o Brasil, principalmente os portugueses, eles tentam implantar isso. Mas tem dificuldade. Poucos deram certo. Por quê? Os que deram certo comprou a ideia. Abel Ferreira é um. Abel Ferreira e o Jesus do Flamengo. Jesus. Compraram a ideia. Mas os outros não conseguem, porque é difícil se lidar com um jogador brasileiro. Os caras falam. É difícil aqui no Brasil, porque junta muito. Lá fora é mais fácil. E esse é o meu pensamento e é isso que a gente busca. A gente está com um problema com algumas peças do nosso time. Tem que ser mais intenso, tem que ser mais intenso. Vamos trabalhar mais a academia. Aí leva para a academia e tem que ter força. Para você ter uma ideia. Porque o Pelé jogava futebol. O Pelé corria 8 quilômetros em um jogo. Poucas vezes o Pelé foi substituído. Hoje o jogador corre 12. Então é 50% a mais, né? Mas para correr o 12, os 12 minutos, os 12 quilômetros, ele precisa estar bem preparado fisicamente. E aí entra toda a parte que a gente conversou, que é a parte estrutural, né? Exatamente. Você estava na gestão do Penapolense na fase vitoriosa ali? Eu assumi o Penapolense em final de 2018. Segundo semestre de 2018 e fiquei até 2016. Então o time estava na 3, eu subi para 2, da 2 subi para 1. Fomos campeões do interior. Ficamos entre os quatro melhores do Paulista. Jogamos dois campeonatos nacionais, Série D. Mas é difícil você ficar lá em cima por muito tempo. Isso que eu ia te perguntar. Por que a gente não conseguiu perdurar nas cabeças ali? Isso não é fácil. Primeiro, você não consegue manter o plantel. Não consegue. O Palmeiras hoje é o melhor time do país. Não vai ser o ano que vem. O Flamengo foi o ano passado, o Atlético. Não vai ser esse ano. Pode até ganhar título. Não mais aquele futebol difícil. É como diz o futebol nacional. E também perde os atletas. Quando nós perdemos uma semifinal para o Santos, no mês seguinte, o meu time foi desmanchado. Porque são contratos curtos, né? Contratos curtos. O empresário leva para outro. Visibilidade alta. E vai embora. Daquele time, o Petros está na Arábia. O Guauro parou. O Rodney é lateral direito do Flamengo. Há quanto tempo ele está lá no Flamengo? O goleiro Samuel está na América de Natal. Quem mais? O Alex Cleal parou, já encerrou a carreira. O Jailto está com 37 anos. O Rodrigo Biro também não está jogando mais. Se eu esqueci... Tem uma galera boa, né? Exatamente. Mas eles tiveram uma sequência fora daqui. Claro. Esse time aí que a gente está fazendo, que esse campeonato é um campeonato muito bom. Se a gente conseguir o acesso, eu vou fazer de tudo para manter o ano que vem. Mesmo sabendo que vai ter dificuldade, né? Mas eu vou tentar segurar. Por quê? Porque é um time que deu liga. E aí fica mais fácil você na competição do ano que vem. Rapaziada, é o seguinte. Como vocês já sabem, a gente vai para os nossos finalmentes aqui. Eu sempre faço as mesmas perguntas para os nossos convidados. E aí o Dr. Nilson me responde na lata aí. Se quiser formular uma frase. Se quiser responder com uma palavra. Só fica à vontade. Tá? Vamos lá. Maior auge da sua vida ou da sua carreira, Dr. Nilson? Quando nós... Foram vários. Mas... Quando nós eliminamos o São Paulo no Morumbi... Nos pênaltis? Nos pênaltis. Segundo. Quando nós subimos em Campinas empatando com o Red Bull. Um a um. Foi o auge. Aquele do São Paulo foi... Eu acho que do Red Bull está na frente. É. Quando nós subimos da dois para um. Tá. E a pior fase da sua vida, da sua carreira? Quando nós... Como... Claro. Como dirigente. Quando nós perdemos o São Bento e caímos aqui com o Tendentão quase cheio. Tínhamos 1% de chance de cair e caímos. É o futebol. Não adianta, né? É o futebol. É. Foi o momento mais triste dentro do futebol que eu tive. Mas... Eu... Modéstia à parte, eu fui muito mais vencedor do que derrotado. E tem uma missão. Voltar o Penapolense nos bons tempos. Sim. Mesmo que custe muita coisa da minha vida pessoal. Nos tempos de glória. É. É isso. Se você pudesse mudar ou tirar uma regra do futebol, que regra que seria? Eu... Eu... O fair play. De todos os aspectos. No futebol, não se é para... O futebol é para... O esporte é para congregar povos. As Olimpíadas foi isso. Fazermos amigos. A disputa é só entre quatro linhas. Eu acho que a gente precisa unir. E essa união depende dos dirigentes dos clubes. Coisa que não tem. O fair play financeiro, você está dizendo? De tudo. Financeiro. No âmbito geral. No âmbito geral. Financeiro. Receber bem os adversários. Você... Quando você... Quando eu convido alguém para ir à minha casa, eu recebo bem. Então, nós temos que fazer isso nos jogos. Parar com essa briga... Brigaiada de dirigente. E ver aí... O Flamengo, por exemplo. Os diretores do Flamengo acham que o Flamengo é o melhor time. Não pode achar. Mas ele tem que tratar todo mundo com igualdade, com respeito. Pé no chão, né? Pé no chão. E eu... Eu sou amigo de todo mundo. Se eu precisar de um médico para fazer um jogo aí amanhã, que é meu adversário, eu vou fazer. Se não tiver, eu vou fazer. A gente está aí para ajudar todo mundo. É mais uma questão humana aí do que qualquer outra coisa. E violência não dá para admitir no futebol. Nem violência, nem racismo, nem homofobia. Isso não existe mais. Não cabe mais. Não deveria nunca existir, né? Perfeito. É... Uma nova regra no futebol. Uma regra que você... Puta, isso aqui eu tenho que inserir no esporte, porque sem isso aqui... Não vai rolar. Isso aqui seria a melhor coisa do futebol hoje. Já aconteceu. Eu queria substituição, mais substituições, porque o futebol se tornou mais dinâmico. Mas já aconteceu, né? Cinco substituições por jogo. Talvez... 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 Isso é muito complicado você discutir isso, porque as pessoas têm pessoas que entendem mais. O que o público gosta de ver? Gol. Gol. Então, vamos facilitar para que tenha mais gol. De que forma? Tirar o impedimento. Eu sou totalmente a favor. Contra o impedimento, totalmente a favor da... Nós temos que vender um produto. E o produto tem que ser bom, legal. Sem bloqueio. Sem bloqueio. E os times têm que se adequar para que não tenha gols. Então, isso é uma medida que a FIFA pode tentar pegar num campeonato aí, com menos visibilidade, e fazer um teste. A pandemia nos ajudou muito nesse aspecto. Primeiro, cinco substituições. Deu certo. Por que que deu certo? Porque para o jogador... O jogador se cansa muito, vai correr 12, 12 quilômetros. E outra... São jogos... Dois jogos na semana, né? Sim. E se os clubes não fizerem os dois jogos na semana, eles não vivem. É só do dinheiro. Então, a gente tem que entender. Reclama, reclama. Os treinadores reclamam, reclamam da quantidade de jogos. Mas ele tem que entender que para fazer essa quantidade... Para pagar o salário dele, que é um outro absurdo, a gente tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, tem que fazer várias competições. É até legal você ter entrado nesse assunto, porque o calendário, muito se vê que jogador, dirigente, treinador, pessoal de comissão técnica, reclama sempre do calendário nacional. O calendário brasileiro é uma porcaria, né? Em relação aos outros países, né? Para os times do interior, é a mesma coisa? Nada muda? Estou no mesmo barco? Não, não. Esse... Esse... Eu acho que o calendário do futebol paulista tem que ser revisto rapidamente. Eu já estou sugerindo isso. Só que a gente não existe, não tem uma fórmula para isso. O futebol paulista tem em torno de 100 clubes profissionais ativos. Sim. Mais ou menos isso. Então, o campeonato nosso hoje, da quarta divisão, é jogo uma vez por semana. É um campeonato saudável, legal. Campeonato que inicia... Para sustentar, né? É, iniciou em abril e vai até setembro. Já os outros, dia 2 a 3, são três meses de campeonato. Há um, três meses de campeonato, porque os clubes disputam os brasileiros. Sim. Esse tem que ser revisto. Não. Não dá. Esse tem que ser revisto. Porque quando você contrata um jogador por três meses, tem uma série de problemas. Primeiro, salário. O salário base, hoje, num time da quarta divisão, de 2 a 3 mil. Tá. Dá 3, já está em torno de 5 mil. Vamos lá, de 3 a 5 mil. Dá 2, de 4 a 8. Dá 1, passa de 20. Não é dos grandes, estou dizendo dos pequenos. Passa de 20 mil. Os grandes, a discrepância é muito grande. É, muito. Né? Se eu disse para você, o Penapolense, que nós já figuramos entre os 200 maiores por ranking da CBF. nós já atingimos o, acho que o número 140 em clubes do país. Eu dei uma olhada, 151. É. Os clubes do país. Aqui nacional, né? É. E não pode o Penapolense ter um orçamento de 2 milhões e o Palmeiras ter de 1 bi. É muita discrepância. Né? Né? É, como é que acaba com isso aí? É tentar fazer categoria de base, rever o planejamento, porque a Penapolense vai ter atividade com o futebol profissional, 5, 6 meses no ano, né? E aí você entra naquela outra pergunta, né? E os salários dos grandes clubes? Um absurdo, né? Não pode um treinador de futebol ganhar 2 milhões de reais por mês, num país como o nosso. Isso é loucura de quem? O dirigente. Que aceita, né? O problema é... É o dirigente que torce. Rapaz, o que eu já fiz no futebol para fazer o meu time ser vencedor, a gente acaba agindo na emoção e esquece a razão. Entendeu? É o pé no chão que a gente falou aí agora há pouco. É difícil. É difícil, mas é difícil, é difícil. É, eu não sei se eu serviria para isso não, seria totalmente a favor da emoção. Eu sou assim. Eu acabei de estar lá, eu estava no campo conversando com os meninos, com o treinador e tal, eu acho que tenho uma deficiência aqui e ali e tal. Vou trazer o jogador. Quem jogador você quer? Vou trazer. Ah, ele quer muito. Eu vou conversar. Aí você acaba trazendo. Porque você quer vencer. Mas a gente não deve esquecer que o adversário também se preparou. Claro. Ou até melhor do que a gente. Vamos para a próxima aqui. Eu falei da nova regra no futebol? Eu falei, né? Falou. Tá. O cartão amarelo, para quem ou para quê? Alguma coisa que sirva de alerta aí no cenário do futebol nacional ou internacional? Alguma coisa que você está vendo aí de errado que sirva de alerta aí para... O fair play financeiro. O fair play financeiro. Eu acho que a gente tem... Copiar bem não é feio. Como é que acontece? Eu já dei essa sugestão para a federação, mas não evoluiu muito. Nem deram atenção. Como é que os clubes da NBA formam suas equipes? Através do quê? Pelo... Ranking e grana. É. Tem um teto. Eu acho que o futebol brasileiro tem que chegar nesse nível. Não, e tem os campeonatos... Como é que fala? São os campeonatos... Os universitários. Os universitários. Isso. Eu acho que precisa... O cartão amarelo aí é o financeiro. É o financeiro. Como é que você vai entender que o Atlético Mineiro deve mais de um bi e está contratando o jogador aí a mundo e fundo? Quem paga a conta? É o que a gente conversa, né? Nos bastidores aí, roda de amigos. É insustentável, né? Exato. Uma hora vai chegar. E é o que aconteceu com o Cruzeiro. Exato. Exatamente. O Flamengo, 750 milhões pelo Cebolinha. Está fechado. Será que vale tudo isso? Pois é. Nem na seleção ele está sendo convocado? É. É isso aí. Cartão amarelo para o Fair Play. Boa. E o vermelho direto? Que não dá para passar pano no futebol. A... Transparência. Corrupção. O que aconteceu na CBF. O que acontece nos clubes do interior. Venda de resultados. É. Terceirizar o clube que representa o clube. Qual que é a finalidade do Clube Atlético Penapolense? É uma entidade associativa que tem a intenção de promover a sua cidade. É isso. Ele não pode ficar na mão de pessoas estranhas da sua comunidade e que não vai divulgar, só vai divulgar negativamente. Cartão vermelho para essas pessoas que estão aí em muitos dos clubes do interior de São Paulo, do país e acabam arrebentando com a cidade. Mais preocupado com o próprio bolso do que com o clube. Exatamente. É isso aí. Então é isso, rapaziada. Nilson, obrigado. Eu que agradeço. Muito prazer em te conhecer. O clube está aí para vocês visitarem, dar uma olhada. Vamos fazer. Tá? Se quiser pegar um dos jogadores lá, o Grosso, fazer uma entrevista. Ah, legal. Fica à vontade. Tá jóia. Tá bom? Obrigadão. É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não se inscreveram no canal, tá? É só a chance de se inscrever, porque só no próximo vídeo vocês vão ter a oportunidade de novo de estar aqui com a gente no Pendel Cash e ter mais entrevistas legais assim. Que a gente teve com o Pendel Cash. Aqui, ó. Tá igual na capinha aqui, ó. Pendel o meu sobrenome. É difícil, né?